Ai, ai que delícia, e o Zé que tá na pista E o Zé que tá na pista DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Não vai ser decada, por cima da pica Vai só, puta, salvar o dia Não vai ser decada, por cima da pica Vai só, puta, salvar o dia Vai só, puta, salvar o dia Vai só, vai só, vai só, vai só, puta Vai só, vai só, vai só, vai só, puta Então piranha, então piranha Tu já se ligou na letra É a nossa tropa comendo várias bucetas Mendo várias bucetas Ai, ai que delícia, e o Zé que tá na pista DJ, DJ, Patrick Muniz O mestre do Mandelão Vai só, comendo, vai só, comendo para você Não vai ser decada, por cima da pica Vai só, puta, salvar o dia Então você é cauda, você mora pica Vai só, Buda, só valdinha Então piranha, então piranha Tu já se ligou na letra É a nossa tropa comendo várias bucetas